Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a Palavra de Deus. Nós estamos comemorando, vivendo, profetizando o ano da restituição. Restituição é o tema principal da Palavra de Deus. Toda a Bíblia fala de restituir, de resgatar, de salvar, de trazer de volta, regenerar, restaurar. E nós temos uma história muito linda que Jesus contou. O filho pródigo conta a Palavra que o filho pródigo era o filho menor em casa. Ele, certo dia, pediu ao seu pai parte da sua herança. A parte lhe cabia e ele foi embora. E viveu uma vida pervertida até que gastou todos os seus bens. E, de repente, ele gasta tudo e se torna pobre e vai viver no meio dos porcos. E, um belo dia, ele está ali disputando a comida dos porcos. Então, naquela hora, ele caiu em si e disse, Na casa do meu pai há muita fartura. E até mesmo os empregados na casa do meu pai vivem melhor do que eu. Então, eu vou voltar para casa. A Palavra de Deus disse que ele caiu em si. Quando ele disse, vou voltar para casa. E vou pedir ao meu pai que me faça um dos seus empregados. Ao retornar para casa, ele estava na expectativa. Será que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me aceitar de volta? Então, quando ele já vinha longe, seu pai estava na porta, no portão da sua fazenda, braços abertos, pegando seu filho. E, quando ele vem, ele o abraça, chama seus empregados, manda fazer uma festa, matar o cordeiro cevado, deu a ele roupas novas, túnica, deu a ele sandálias, deu a ele o anel e recebeu com grande alegria. Aleluia! Bem, aquele homem pai representa Deus. O filho que foi embora representa todos nós, os filhos perdidos, que abandonaram o pai. O novilho que foi morto para fazer aquela festa é Jesus, o cordeiro de Deus, que deu sua vida para que pudéssemos ser resgatados, restituídos ao pai. Então, por isso Jesus disse que tem uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, queridos, a Bíblia, toda ela fala de restituição. E essa palavra do filho pródigo fala do pai do céu que recebeu de volta os perdidos, o filho perdido. Então, o pai foi restituído e para isso ele teve que dar a vida do seu filho. Então, aqui fala também de resgate. Fala da oferta de resgate pelo filho. Que em Êxodo capítulo 12 e 13 ensina que os pais deveriam ofertar um cordeiro para resgatar seus filhos. Bem, aqui está a história que representa a nossa vida. Nós estávamos perdidos e fomos restituídos ao pai. E o preço foi a vida do filho Jesus. Então, nós vamos agradecer e vamos orar. E quem sabe você envia essa mensagem para alguém que é seu amigo e precisa ouvi-la. Amém? Com muita fé, vamos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nos colocando na Tua presença e colocando cada um dos Teus filhos na Tua presença, pedindo que o Senhor venha abençoá-los, venha restaurar, venha curar, venha trazer de volta aqueles que foram embora, aqueles que estão perdidos, assim como o filho pródigo que estava lá comendo a comida dos porcos, mas ele cai em si e volta ao Seu Pai. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor toque nos corações de todos aqueles que estão afastados do Pai. Para que volte e haja uma festa no Céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Shalom.